Eu sei que eu poderia estar falando alto Ou gritando, soltando a minha voz aguda e rouca pelo ar E sei que eu poderia agora estar cantando Mostrando a todos como é bela a minha dor Confesso, entretanto, que sou incapaz De anunciar assim o que eu sinto Prefiro esperar sozinha por você Pois só você entende o que eu digo Eu bem que poderia frequentar todos os bares Tentando exorcizar um pouco o que sofri Andar de mesa em mesa tropeçando e bebendo Chorando e contando a minha triste história E a quem eu quisesse ouvir Confesso, entretanto, que sou incapaz De jogar fora assim as minhas lágrimas Prefiro dormir sozinha no quarto Talvez eu esteja bem melhor ao acordar Não pense que é covardia É apenas timidez Não pense que é covardia É apenas timidez Só me serve a sua companhia Eu sei que eu poderia estar vivendo um romance Escrevendo a cada dia uma página da minha futura biografia E até que poderia também tentar o suicídio E assim saciar a sede de sangue da humanidade Confesso, entretanto, que sou incapaz De exibir assim minhas marcas nos jornais Prefiro deixar o tempo passar Quebrando os pratos até você chegar Não pense que é covardia É apenas timidez Não pense que é covardia É apenas timidez Só me serve a tua Só me serve a tua Tua companhia Tua companhia Tua companhia Nãoference... Tua remotely Tua semana Tua shit Tua banho Tua banho Tua senão Legenda Adriana Zanotto